Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito, do Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG, e do Melhor Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube e minha conta no Instagram de dicas diárias de inglês e aulas ao vivo. Começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Nesse terceiro vídeo sobre arcos de personagens, eu irei falar sobre o conflito entre o que o seu personagem deseja versus o que o seu personagem precisa e essas duas coisas que moldam o arco do personagem. Lembrando que um arco de personagem é a transformação, a jornada interna que um personagem atravessa durante uma narrativa. Como a gente viu no vídeo anterior, a mentira que o seu personagem acredita é a razão de ser de todos os arcos de personagem. E lembrando também que estamos lidando com arcos de mudança positiva, onde o personagem termina a história melhor do que ele começou. Em vídeos futuros, iremos ver os arcos sem mudança, arcos lisos e os arcos de mudança negativa. Como o personagem se recusa a enfrentar a mentira que acredita, esse personagem, durante a história, ele se ilude, achando que o seu verdadeiro problema é algo diferente do que se esconde em sua alma, que ele só enfrentará no final do seu arco de personagem. Durante uma história, os personagens buscam não a solução real para o seu problema principal, mas eles buscam o que eles acreditam ser a solução real. E quando se aproxima do final do arco do personagem, eles reconhecem que apenas lidaram com os problemas e obstáculos que eram sintomas do seu problema real, ou seja, da mentira que ele acreditava lá no começo da história. A mentira que o personagem acredita molda o seu arco através do conflito entre a coisa que ele precisa, ou seja, a verdade, que irá cancelar a mentira que ele acredita, com a coisa que ele quer, ou seja, a suposta cura dos sintomas da mentira que ele acredita. Essa parte é tão importante que eu vou repetir de novo, ou seja, a mentira que o personagem acredita molda o seu arco através do conflito entre a coisa que ele precisa ou necessita, ou seja, a verdade que irá cancelar a mentira que ele acredita, e a coisa que ele quer, ou seja, a suposta cura para os sintomas da mentira que ele acredita. Agora vamos ver bem explicadinho como é que isso funciona. Então primeiro, vamos ver o que o seu personagem deseja, o que ele quer. O objetivo do seu protagonista, do seu personagem, é onde se cruzam o arco do personagem e o enredo ou a trama da história. Toda história começa com o objetivo do personagem. Esse objetivo se liga ao arco de personagem, e esse objetivo precisa refletir algo que seja importante para esse personagem em um nível mais profundo. Ele precisa ter uma razão profunda, muito forte, para atingir esse objetivo, que é essa coisa que ele deseja. E a razão profunda é a mentira que o seu personagem acredita. A mentira que ele acredita, que eu falei no vídeo anterior, determina o que ele deseja, lá no começo da história. A verdade que cancela essa mentira, determina o que ele necessita, o que ele precisa. Em outras palavras, o personagem começa a história sem saber conscientemente o que ele precisa, o que ele necessita, para vencer a mentira que ele acredita. Dessa forma, ele começa o seu arco de personagem achando que, se ele conseguir o que a sua mentira o faz desejar, tudo ficará bem e seus problemas serão resolvidos. E qual é que é essa coisa que o seu personagem deseja? A coisa que ele deseja será quase sempre algo externo, algo físico. Ou seja, ele está querendo resolver um drama interior, um vazio existencial, ou qualquer outra dor psíquica, com soluções exteriores. Então, vamos dar alguns exemplos. Ele pode estar deprimido por dentro, mas, no começo da história, ele deseja ardentemente fazer uma cirurgia plástica, para ficar mais bonito, porque acha que isso irá resolver todos os seus problemas. O que não é verdade. Ou o seu personagem acha que, se tiver um novo emprego, uma nova esposa, um novo carro, tudo ficará perfeito. Ele será rico, poderoso, amado, respeitado e contente com a sua própria existência. Mas, quando ele consegue essas coisas, isso não resolve. O que ele deseja, né, pode ser algo perfeitamente justo. Em Toy Story, o Wood, o Cowboy Wood, no começo, deseja, no começo do seu arco, ser o brinquedo favorito do Andy. Se ele conseguir isso, ele acredita que todos os seus problemas serão resolvidos. O problema de Wood, lá no Toy Story, é que ele está buscando um objetivo que o fará cada vez mais escravizado da mentira que ele acredita. Ou seja, a mentira que ele acredita é, só sendo o brinquedo favorito do Andy, que ele é feliz. Porém, ele se recusa, no começo do seu arco, a descobrir o que ele realmente precisa para aprender. E o que ele realmente necessita ou precisa descobrir é que a sua felicidade está ligada à valorização e o reconhecimento da importância dos seus amigos. E em aceitar que Andy tem todo o direito de mudar de preferência de brinquedo favorito. E ele também tem que aprender a dividir a atenção e o amor de Andy com os demais brinquedos. Agora, vamos aprofundar naquilo que o seu personagem necessita ou que ele precisa. Resumindo, o que o seu personagem necessita é a verdade. Ele precisa de um antídoto personalizado para a mentira que ele acredita lá no começo do arco. A verdade é a coisa mais importante em sua vida. Se ele não conseguir aprender essa verdade, ele não conseguirá crescer de maneira positiva. Ele ficará preso dentro da mentira, das suas crenças lá no começo do arco. Ou ele pode até degenerar para um estado pior do que o seu estado inicial, se ele rejeitar essa verdade, que acontece no arco de mudança negativa, que a gente vai ver lá no vídeo lá para frente. O personagem irá passar grande parte do seu arco procurando algo, um objeto exterior, ligado à trama, que é a coisa que ele deseja. Mas, para que a sua história tenha substância e um tema mais profundo, o que realmente deveria estar acontecendo por trás dos eventos exteriores da sua história é um progressivo crescimento do personagem em direção na coisa que ele necessita. Esse crescimento acontece por meio de desilusões crescentes relacionadas com a mentira ou as crenças ou os preconceitos que ele acredita no começo do arco. Por exemplo, um personagem preconceituoso lá no início do arco irá, ao longo do seu arco, tendo experiências e passando por vivências que mostram o erro do seu preconceito até chegar ao final com uma transformação genuína do seu modo de pensar. E isso aplica a qualquer tipo de história. E o que é que é a coisa que o seu personagem necessita? O que é que ele precisa? A coisa que o seu personagem necessita ou precisa não será algo físico, apesar de muitas vezes ganhar uma manifestação visual no final da história. Isso é até um recurso muito bom. A coisa que o seu personagem precisa, usualmente, não será nada mais do que uma tomada de consciência, um insight, uma epifania, uma conclusão iluminadora sobre alguma coisa. Em muitas histórias, essa descoberta ou realização pode não mudar nada da sua vida exterior, porém irá mudar a visão de mundo do personagem ou a visão que o personagem tem de si mesmo, deixando-o mais capaz de lidar com seus problemas exteriores. O personagem irá, inevitavelmente, ter que sacrificar o que ele deseja para conseguir o que ele necessita. E muitas vezes a história pode ter um final acridoce, onde o personagem sacrifica mesmo o que ele desejou e conquistou durante toda a narrativa para alcançar aquilo que ele precisa. Ou seja, ele vai ter uma perda exterior para ter um ganho interior, um ganho de alma. Isso é algumas histórias. Outras histórias, o personagem pode ter se fortalecido na busca do que ele deseja e nessa busca ele tem aprendido o que ele necessita ou precisa, harmonizando o mundo interno com o mundo externo. No caso de Toy Story, o que o Woody precisa é aprender a dividir o amor e a atenção de Andy. Desejando ser o único brinquedo favorito de Andy, ele tenta esconder o Buzz Lightyear, o seu competidor de Andy, do Andy sair lá e pegar o Buzz. Suas ações provocam uma série de eventos que fazem o Woody, o Kyber Wood, aprender a valorizar a amizade tanto do Buzz quanto dos outros brinquedos e reconhecer seu próprio egoísmo. Ou seja, uma perda exterior. Ele não é mais o brinquedo favorito do Andy com o ganho interior. Ele é mais generoso e o melhor amigo dos outros brinquedos lá no final do arco. Ou seja, em outras palavras, a coisa que o Woody precisa descobrir na narrativa é que o amor aumenta quando você compartilha o amor. Outro exemplo. Em Carros, o filme Carros da Pixar, a coisa que o Relâmpago McQueen mais deseja ser o carro de corrida mais famoso, vencendo a Copa do Pistão no começo do arco e assim ganhar o patrocínio da Dino Call. A coisa que o Relâmpago McQueen mais necessita é sair do seu egocentrismo e deixar mais pessoas entrarem em sua vida. Ou seja, ajudando essas pessoas e sendo ajudado por elas e assim criando amigos e resolvendo o problema do seu ego inflado lá no final do arco. O conflito interno do seu personagem é essa guerra silenciosa entre o que ele deseja e o que ele necessita. E esse conflito é também o combustível para o conflito externo lá do seu arco. As mil e umas peripécias que vai acontecer. Colocando esses dois elementos, trabalhando esses dois elementos na narrativa, você estará colocando o personagem e trama em harmonia, que é o ideal e que deixa a história deliciosa de ler. Agora vamos ver algumas perguntas para você descobrir o que o seu personagem mais deseja e o que ele mais necessita. Primeira pergunta. Como a mentira que o seu personagem acredita está limitando o seu personagem? Duas. Segunda, né? Como a mentira que o seu personagem acredita torna o seu personagem infeliz e insatisfeito? Três. Qual verdade o seu personagem precisa para refutar essa mentira? Quatro. Como ele aprenderá essa verdade? Cinco. O que o seu personagem quer mais do que qualquer outra coisa? Seis. Como o objetivo de sua trama está relacionado com a coisa que ele quer? Sete. Ele acredita que a coisa que ele quer resolverá os seus problemas pessoais? Oito. A coisa que ele quer ou impede ele de obter a coisa que ele precisa? Nove. A coisa que ele precisa impede que ele conquiste a coisa que ele quer ou ele só será capaz de ganhar a coisa que ele quer depois de ter encontrado a coisa que ele precisa? Dez. Como sua vida será diferente quando ele conquistar a coisa que ele precisa ou necessita? E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. E esse foi mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Eu convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posso e disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato. Preços acessíveis. E eu também dou aulas de inglês por Skype. Aulas particulares, focadas em conversação, personalizadas e para todos os níveis. E conheça e se inscreva aqui no YouTube, no Melhor e Seu Inglês, que é o meu canal, com dicas diárias de inglês e aulas ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube, nas sextas e sábados e alguns domingos também, à noite. E temos também o Melhor e Seu Inglês Podcast e o Melhor e Seu Inglês no Instagram, também com vídeos diários, o podcast episódios semanais com dicas de inglês. E se você curte sessões de RPG ao vivo, também me siga lá no Twitch Newton Nitro. A cada 15 dias, mais ou menos, a gente faz uma sessão de RPG ao vivo bem legal lá. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. O Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos escrever, pessoal, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas!